Recheios à base de ganache, é... recheios à base de chocolate, né, com algum tipo de gordura, tá? A ganache é uma emoção de chocolate com um tipo de gordura que normalmente a gente faz com creme de leite, mas pode ser qualquer tipo de gordura. Pode ser leite, tá? Pode ser manteiga, pode ser cream cheese, pode ser iogurte, tá? O tipo de gordura que você quiser utilizar ali, você pode utilizar. Posso fazer um ganache com água? Pode, mas aí, pra ser uma ganache tem que agregar um tipo de gordura, pode ser um pouquinho de manteiga, um pouquinho de creme de leite, tá? Pra essa textura ficar cremosa, certo? Posso fazer uma ganache com geleia? Pode ficar ótimo, tá? Mas é legal que você agregue um pouquinho de gordura, tá? Pra fazer essa emoção ficar brilhosa, ficar cremosa, tá?